O negócio tem que ser por trás, Vazenil. Só por trás, Vazenil. Não, mas o povo é que tá ferido. O povo é que precisa se medicar. Porque essa negociada que nós estamos fazendo, ela vai ter que ter uma... Precisão. Precisão. Ela vai ter que ter uma precisão cirúrgica. Sim, Vazenil. Entendeu? Porque o senhor vai inaugurar um hospital novinho em folha. E uma cidade assim para umas 5 mil pessoas lá. Aliás, você já me falou desse hospital, Vazenil. Não é aquela verba de 100 milhões que foi repassado pelo federal para a minha ONG, Vazenil? É, é essa mesmo, doutor. É essa mesmo. Aliás, esse hospital que vai ser inaugurado, que por sinal vai ter o nome do senhor, ela vai se chamar... Sociedade... Ah, é. Sociedade Beneficiente do doutor Quero Meu. Ora, você fez exatamente como eu queria, Vazenil. E como é que estão as obras, Vazenil? Como é que estão reagindo ao nosso choque de dinheiro, Vazenil? Como é que estão reagindo? Bem no bem, né? Aliás, já está já bem no caminho terminal, a caminho da UTI. É mesmo, Vazenil? É, doutor, é engraçado, o senhor não é um cirurgião especializado, mas acontece que aquela transfusão de grana que o senhor fez, aliás, que foi toda para o seu bonzinho, foi o maior sucesso, hein, doutor? Foi, Vazenil. Eu estou, é louco para ver esse hospital, Vazenil. Ah, não seja por isso, eu tenho aqui, QDN... Eu tenho a foto, você tem a foto, você tem a foto, você tem a foto, você tem a foto do hospital? Aqui, olha aqui, doutor. Olha aí. Que coisa linda, hein? Ô, Vazenil, mas peraí, Vazenil, isso aí é um carrinho aí de cachorro-quente, Vazenil? Escrito em emergência, Vazenil, e um cara vestido de enfermeiro, Vazenil. Está tirando a pressão da comunidade inteira, só era, Vazenil. Não é pouca gente, Vazenil. Não, doutor, quanto a pressão o senhor fique tranquilo, está sob controle. O povo não reclama. É, pois é. Quer dizer que o hospital é só mesmo de fachada, não é, Vazenil? É, quer dizer que vai ter espera, vai ter fila, vai ter senha, depois tem falta de médico, falta de remédio. Mas é isso que o povo quer, não é, Vazenil? É isso que o povo quer, doutor. O povo quer fila, quer ficar lá falando sobre o Flamengo, ficar falando da vida dos outros. E para isso o senhor sabe, não tem remédio. Não tem remédio. E se é assim, Vazenil, é bom que a receita continue vindo para o meu bolso. Não é nosso, Vazenil. É por trás, Vazenil. É por trás. Você só com seus 10%, não é, Vazenil? Também por trás. Eu quero é mamar.